Hoje eu quero ficar louco, seja fumando ou bebendo Não sei qual é a pira, eu tô burro no momento Política é um jogo que eu não tô me envolvendo Não enche o meu saco, manda merda no talento Hoje eu quero ficar louco, seja fumando ou bebendo Não sei qual é a pira, eu tô burro no momento Política é um jogo que eu não tô me envolvendo Não enche o meu saco, vai a merda no talento Eu não quero ficar sóbrio nesse mundo a Deus dará Quem dará o lance mais alto já tá pronto pra levar Passa a roupa, faz a barba e se embora trabalhar Não tem hora pra curtir, mas tem hora pra entrar Essa fila tá gigante, dá um jeito de furar Não nasce meio malandro, vai tomar no cupala Deputado eu limpo o rabo só com uns lobo-guará E aqui tá mó calor e nós rachando o Guaraná O intelecto, o talento eu só consigo reclamar Me desculpe a ousadia, eu tô cagando pro Neymar Um bicudo na costela pra esse loco se afirmar Não nasce pra ser doutor, muito menos popstar Curto música de boy, mas não tem como comprar Doze vezes no cartão e uns cinco anos pra pagar Não consigo nem a grana pra poder me sustentar E agora Chapolin, quem nos defenderá? Eu só quero ficar louco, seja fumando ou bebendo Não sei qual é a pira, eu tô burro no momento Política é um jogo que eu não tô me envolvendo Não enche o meu saco, manda merda no talento Eu só quero ficar louco, seja fumando ou bebendo Não sei qual é a pira, eu tô burro no momento Política é um jogo que eu não tô me envolvendo Não enche o meu saco, manda merda no talento Pedala, 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 pedala Robinho, Robinho, pedala, pedalo, Robinho, Robinho, pedala Pedala daqui, pedala canalha Tava com preguiça de escrever Vai de frito aí, qual é que vai ser? Tava com preguiça de escrever E daí, qual vai ser? Pedala você Pedala, Robinho, ousadia Pedala, Robinho, é muita ousadia Pedala, Robinho, canalha Pedala, pedala, pedala Aí sim, hein Pedala, Robinho Futuro da nação Os caras são louco, hein Cambado de cuzão Eu só quero ficar louco, cê já fumando bebendo Eu só quero ficar louco, eu só quero ficar louco Eu só quero ficar louco, louco, louco Quero ficar louco, cê já fumando bebendo Eu só quero ficar louco, eu só quero ficar louco Eu só quero ficar louco, cê já fumando bebendo Só pra acabar o som mesmo É isso aí Pedala